Pela primeira vez na história, Roma vai ter uma mulher na prefeitura. Virginia Rage, advogada de 37 anos, foi eleita neste domingo. A vitória dela marca a ascensão do partido Movimento 5 Estrelas, criado em 2009 para se contrapor aos partidos políticos tradicionais. Eleita com 67% dos votos, o dobro do esquerdista Roberto Giacchetti, do Partido Democrático, a futura prefeita de Roma promete transparência em seu governo. O combate à corrupção foi a principal palavra de ordem da campanha de Virginia. O partido Movimento 5 Estrelas, o M5S, foi criado em 2009 pelo humorista Beppe Grillo. Defende o repúdio aos partidos tradicionais, a honestidade como princípio e pautas conservadoras como a limitação de vistos humanitários e restrições para a união civil de homossexuais. Já em 2013, o M5S se tornou o segundo maior partido da Itália, com 25% dos votos nas eleições legislativas. Mas, antes das eleições municipais deste domingo, o partido administrava poucas cidades italianas. Agora, além da capital, Roma, o Movimento 5 Estrelas também venceu em Turim e se coloca como um concorrente de peso nas eleições de 2018. Obrigado. 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 Obrigado.